O que houve? O menino que chegou hoje com peritonite está em estado crítico. Duvido que se salve. É tão grave assim? É terrível. É terrível. Não fique assim. Você tem que ter fé. Eu compreendo que às vezes a ciência é impotente. Como médico, já devia estar preparado para essas coisas. Mas eu me indego. Me recuso a perder uma batalha contra a morte. É terrível ver a morte de um menino que mal começou a viver. Mas isso não vai acontecer. Você é um médico muito capaz. Eu quero tranquilidade. Quer beber alguma coisa comigo? Eu só quero a companhia de alguém. Eu peço a você como podia ter pedido a Hilda, o Sebastião ou qualquer outra pessoa. Não posso. É melhor procurar outra pessoa. Está bem. Quer que eu te leve para casa? Não. Obrigada. Bem. Ok İ Daar. Não. 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 Artyazão ouろ.